Nós lutaram. Nós lutaram. Nós lutaram. Nós lutaram. Nós lutaram. Que droga, meu. Cada vez que ele é doido. Que droga, homem. Que droga, homem. Que droga, homem. Que droga, homem. Perder estrela é foda Perder uma estrela mesmo Perder estrela e frio Perder estrela e frio Perder estrela Obrigado. 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 Que droga. Obrigado. Eita moleque. Consegui. 90%. 517k. Aí, Weven. Tente superar isso aí, Otário. Valeu.